Mais um acidente de trânsito foi registrado neste fim de semana em Rolândia. Uma colisão entre um automóvel modelo Santana e uma motocicleta foi registrado no cruzamento da avenida Maracanã com a rua Domingo Bertoncelo, região do Jardim Santiago. Segundo informações do pelotão de trânsito da Polícia Militar, que esteve no local para prestar apoio na ocorrência, a vítima, identificada como Elias dos Santos Camargo, de 19 anos, possuía algumas escoriações pelo corpo. João Batista Galdino, de 55 anos, seria o motorista do veículo e, conforme a polícia, por conta do susto da colisão, ele se encontrava nervoso e não passou muitos detalhes do que teria ocasionado o acidente. O condutor teria acionado o SAMU e permanecido no local durante todo o atendimento da polícia e dos socorristas. Após o motociclista ser pré-atendido pelo SAMU, ele foi encaminhado até o Hospital São Rafael para receber orientações médicas.